Conheci uma moça Pois foi a primeira vez, porém tudo ela queria Carro, ouro e fantasia Mas eu era um rapaz pobre, ela queria ser nobre E da tudo eu não podia Mas eu era um rapaz pobre, ela queria ser nobre E da tudo eu não podia Fui pra serra pelada E hoje sou garimpeiro Trabalhei noite e dia Só pensando nela E voltar algum dia Pra lhe dar tudo aquilo Que ela queria Uma casa bonita Um carro do ano E toda a mordomia Meu Deus Como sofre um homem Pelo amor de uma mulher Conheci uma moça E logo me apaixonei Me entreguei de corpo e alma Pois foi a primeira vez Porém tudo ela queria Carro, ouro e fantasia Mas eu era um rapaz pobre Ela queria ser nobre E da tudo eu não podia Mas eu era um rapaz pobre Mas eu era um rapaz pobre Ela queria ser nobre E da tudo eu não podia Fui pra serra pelada E hoje sou garimpeiro Trabalhei noite e dia Só pensando nela E voltar algum dia Pra lhe dar tudo aquilo Que ela queria Uma casa bonita Uma casa bonita Um carro do ano E toda a mordomia Fui pra serra pelada E hoje sou garimpeiro Trabalhei noite e dia Só pensando nela E voltar algum dia É isso aí gente Esse foi o vídeo do canal De Jean do Rio